Lá, 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 ele deixou Ele deixou de andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele deixou de andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele não sabe tudo bem que me fez Agora sou feliz Estou livre outra vez Ele deixou Ele deixou Ele deixou De andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele deixou Ele deixou Ele deixou Ele deixou Ele deixou Ele deixou De andar atrás de mim De andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele deixou Ele não sabe Todo bem que me fez Agora sou feliz Estou livre outra vez Ele deixou Ele deixou Ele deixou De andar atrás de mim De andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele deixou Ele deixou Ele deixou De andar atrás de mim De andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim Ele não sabe Todo o bem que me fez Agora sou feliz Estou livre outra vez Ele deixou Ele deixou Ele deixou De andar atrás de mim De andar atrás de mim Compreendeu que o nosso amor chegou ao fim A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.